Noite de quinta-feira, né? Relaxar, dar aquela descansada agora. Ai, dormir, né, pai? A gente é incansável, né? A gente não é incansável. Tô tomando trabalho aqui, ó. Ficamos presos. Ficamos presos na obra. Fecharam o estacionamento. Aqui, ó. Ficou fechado aqui, ó. O menino aqui tentando... Eu vou pagar mais uma, você quer? Ó, Zic. Ainda bem que você deixa a nossa com a geladeira de seco. A gente não tomou nenhuma. O Zic não quer beber, não, porque ele dirige, né? Ele tá tomando a Coca-Cola. Mas prenderam nós aqui. Ó, tudo escuro, ó. Ô, negão! Ô, negão! O que que eles fizeram com nós aqui? Fechou nós presos. Vai ficar pra mostrar o negócio aqui. Ali, ali. Peraí, peraí, peraí. Espera aí, espera aí, espera aí. Pião. Aqui, ó. Nós estamos na obra mesmo aqui, né? Vem cá, Jornal. Vem cá, vamos mostrar o negócio aqui. Mostra pro pessoal o que que você quer mostrar. Seja o guia. O guia, o guia, o guia, o guia. Vai, guia, o guia, o guia. Tá preso, mas... Tá preso, mas... Ah, mano, guia. Se não tiver bom, tem mais aqui. E... E... E o sobremesa tem também. E o sobremesinho aqui também. Ô, Bicho, é descarado demais, hein? Eu vou falar pra você, viu, bicho? Eu tô falando que essas coisas só acontecem comigo. Eu falo pro pessoal, tem coisa que só acontece comigo, que só acontece comigo mesmo, tia. Olha lá, negão. Acontece... Chama, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Você tá cheio. Se eu fosse, você ia adiantar seu trabalho pra amanhã, porque você tá lá. Amanhã eu vou pra outro canto. Nós estamos aqui agora, lá, ó. Olha lá, ó. A escuridão lá dentro, lá, ó. No frio da madruga. Lembra a intenção pra carregar o celular. Fala, tropinha. A gente tá aqui. A gente tá aqui preso no estacionamento, olha. Abre a janela, abre, 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 abre. Abre pra tropinha, pra tropinha. Fala, tropa. É, menino. Ô, vai dar meia-noite. Que hora que é isso? Que hora que é isso, negão? Mano, aqui já são no horário de Brasília. Não, que horário de Brasília é o horário de... 23 e 32. 11 e 32. 11 e 32. Olha isso. Olha a tropinha. Aí o que que nós fizemos? Nós tivemos uma fantástica ideia de descer pra vir pra pé do carro. O carro tá aqui, ó. Peraí. O carro tá ali, ó. Olha o carro ali, ó. Olha o carro ali, ó. Aí agora o elevador não sobe. Só sobe com a chave. A gente não tem a chave pra subir com o elevador. Sim, mas pô, não tinha lugar pra dar as duas. Fala aí, negão. Vai mais três. Aperta, aperta o botão aí. Aperta, aperta, aperta. Aperta esse botão aí. Isso, isso. Vai que abre. Aperta, aperta. Pode tá zone 2. Zone 2, isso. Isso, aperta. Aperta mais um. Aperta. Não tem como descer, né? Isso. Aperta ali. Embaixo, embaixo. Tem um botão vermelho ali embaixo. Ali, olha. Aperta o botão vermelho ali, ó. Ali embaixo, ali, caralho. Ali, ali, ali. Aí, aperta esse. Em cima dele. Não tem nada, não? É, não tem nada. Roda esse botão aí. Roda essa rodinha aí. Ainda bem que eu tô filmando aqui. Se der merda, é só você. Você tá bêbado, negão. Vira aí. Vira, 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 vira. Apagou. Eu acho que agora tá certo. Agora abre lá. Agora abre lá. Agora abre lá. Tem que virar os dois juntos, hein? Tem que virar. Ô, negão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Segundo. Segundo, seguindo a sua meteorologia. Se alguém quiser assaltar essa loja aqui. Eu vou falar agora pra você. É uma loja muito cachorra. Porque eu já tentei arrombar essa bosta aqui. Não disparar nenhum alarme. Cabe em alguém aqui nessa bosta. O negão tá revoltado. Vem com a gente. Tropinha. Tá, o louco, viu? Olha só. Olha o traje do menino. Tô parecendo o estilo lipa. Tô parecendo o estilo lipa com essa roupa aqui. E o negão... Ô, negão, vem cá. Rapidinho, 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 rapidinho. Esse gambaco se abraçou ele. O negão tá no nosso maqui. Ô, negão. Bora tomar uma? Fala aqui pra tua roupinha. O que que deu? Qual que vai ser o resultado de hoje? O que que deu? Que nós tá trancado. Tem duas geladeiras cheias de cerveja. Tem dois alcoólatras. Vai conseguir ir embora hoje? Não. Vai dormir onde? No trabalho. Pra amanhã eu já tá aqui. Não vai sair do transporte. Bota a economia. É, deu ruim, hein? Deu ruim. Pensa na vida. Ô, ainda bem que a minha mulher não tá aqui, moço. Já pensou? Como que eu vou explicar pra minha mulher que eu vou ter que dormir no trabalho? Nossa, olha isso. Olha isso. Olha isso. Não tem que achar um canto aqui agora pra encostar e dormir. Eu até não ia ser tão preso. Ô, faz. Ah, ele tá na Europa. Ele tá cheio de dinheiro. Ele tá na Europa. Ele tá... Ah! Mecênigão. Dinheiro aí pegando. Vai ser melhor aí. Essa porra. Tá osso.